O Saber Direito desta semana é sobre concurso público, apresenta o princípio da meritocracia e correlatos, legislação sobre concurso, orientações das cortes nacionais, jurisprudências do STF e do STJ e transição de servidores. As aulas são com o professor Sérgio Camargo. Olá a todos, eu sou o professor Sérgio Camargo, advogado especialista em concurso público. Estamos no Saber Direito. Esse é o nosso quinto encontro e tratamos durante a semana sobre as questões envolvendo o concurso público, a avaliação meritocrática do cidadão que pretende alcançar um cargo, um emprego ou uma função pública dentro das administrações públicas brasileiras. Tivemos a oportunidade de observar a situação legal, a situação das bancas examinadoras, podemos observar a jurisprudência das cortes brasileiras, não só do Supremo e do STJ. Tivemos a oportunidade de fazer menção também a decisões do Tribunal de Justiça dos Estados e, dessa forma, conseguir trazer a você que nos assiste qual é o parâmetro do concurso público na atualidade. Percebemos que a visão do concurso veio se alterando ao longo das últimas décadas, até que finalmente decide-se, com a nova Carta Constitucional, utilizar o concurso, além de uma ferramenta de escolha de pessoal para trabalhar nas administrações, mas uma forma de diminuir as desigualdades e aproximar os cidadãos brasileiros no equilíbrio constitucional de exercício de direitos. Então, o concurso agora é esta grande ferramenta da democracia. Na aula de hoje, nós vamos tratar do fenômeno das transposições. O que são as transposições? Como vêm acontecendo? São legítimas ou não? Qual a sua natureza jurídica? Como tem acontecido nos Estados da Federação e como está sendo analisado pela Suprema Corte Brasileira. Vamos iniciar, então, tratando das formas de provimento. As formas de provimento são as maneiras, a maneira pela qual o administrado, o concursando, se torna originariamente o servidor e depois galga dentro da sua carreira uma promoção ou tem a situação de ser redistribuído. Então, vamos analisar até alcançarmos, propriamente dita, a transposição, as formas de provimento. A doutrina brasileira do professor Celso Antônio Bandeira de Melo, o grande administrativista já de longa data, que veio aí trazendo regramentos, pensamentos sobre a questão do concurso público, o professor Sionil, o professor Rafael Oliveira, o professor Guilherme Peña de Moraes, vários constitucionalistas e administrativistas que vêm nos auxiliando na didática do agente público e o envolvimento dos servidores, dos agentes com o concurso público. As formas de provimento, elas podem ser o provimento originário ou o provimento derivado. O provimento originário, ele traduz-se como a primeira relação do servidor com a administração pública. Não necessariamente é a primeira vez que ele é servidor, mas é a primeira vez que ele vai ocupar aquele cargo daquela carreira. Tivemos a oportunidade nos encontros que nos antecede hoje de estabelecer que a atual Carta Constitucional vincula o concurso de uma maneira ampla e geral. Não há mais a possibilidade, como foi nos questionado na aula anterior, do chamado concurso interno. Mas vamos já já retomar a ideia da possibilidade legítima de não se observar o concurso público. Então, a forma de provimento originário, ele inicia uma nova relação estatutária com o titular do cargo. É o primeiro momento em que ele está ali no exercício funcional. É a partir deste provimento originário em que ele inicia o seu exercício funcional. Ele leva em consideração a falta de uma relação anterior do servidor com aquele cargo, com aquela carreira. E o provimento originário, ele adota dois modelos. Ele adota o modelo da nomeação para as carreiras estatutárias, que tem uma norma específica, ou ele adota o provimento originário pela contratação. A contratação dos servidores trabalhistas, que não tem uma norma específica, como os servidores estatutários que são nomeados, que estão vinculados à Lei 8.112, de 1990. Os servidores trabalhistas que recebem o provimento originário por contratação, eles estão vinculados ao regime geral, ou seja, à consolidação às leis do trabalho. Não obstante, o provimento originário por nomeação é o primeiro passo para a entrada do servidor na administração pública. E esse passo é seguido da posse, razão pela qual é um ato administrativo complexo. Inicia-se com a nomeação e se encerra com a posse do servidor estatutário. No caso do provimento originário do trabalhador seletista, do servidor trabalhista, inicia-se com a contratação e este ato complexo de investidura encerra-se com a designação do trabalhador para o exercício funcional. E aí está o início da relação jurídica do trabalhador com a administração pública direta, de regime próprio estatutário e com a hipótese da administração pública indireta de relação geral com a consolidação às leis do trabalho. Superada a ideia do provimento originário, passemos então à noção do provimento derivado, onde a ideia da transposição, da ascensão, do acesso, que vamos tratar especificamente, e, a meu ver, este fenômeno de transposição, que modernamente assola, de uma forma não tão positivamente, as administrações brasileiras, é o ponto alto dos nossos encontros essa semana do saber direito. E, por isso, deixamos este momento para essa nossa última aula. Os provimentos derivados, eles se iniciam, obviamente, da ideia originária. Então, o colega servidor já foi nomeado ou ele já foi contratado. Então, no provimento derivado, o servidor já tem vínculo prévio com cargos da mesma entidade. Quais são as formas de provimento derivado? Nós temos a promoção, a readaptação, nós temos a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Todas estas estão previstas como formas de provimento derivado na Lei 8.112 de 90. A importância do Estatuto do Servidor Público Civil da União Federal é porque representa um regramento geral. É um dos princípios da administração pública a uniformidade. Então, a 8.112, da mesma forma como a 8.66 de 93, da mesma maneira como a Lei 9.784 de 99, são normas que traduzem um regramento geral em que entidades políticas menores, como estados e municípios, podem complementar estas regras gerais em tudo que não as contrariarem. Da mesma forma, assim seria com o Estatuto do Concurso Público, se nós tivéssemos, da mesma forma que o procedimento licitatório, uma regra geral nesse sentido. Infelizmente, como alertado nas aulas anteriores, até o momento ainda não tivemos a promulgação de uma lei vinda do Congresso, que seria o Estatuto do Concurso Público. Então, fora a contratação e a designação, todas as outras maneiras de provimento originário se encontram na 8.112. Todas as formas de provimento derivado estão na regra geral da 8.112 de 90 também. Vamos aproveitar, então, essa oportunidade e fazer receber a pergunta de um colega nas ruas. A pergunta do colega é extremamente relevante. Tivemos a oportunidade de fazer menção rapidamente em aulas anteriores sobre hipóteses que a pessoa ainda encontra de alcançar legitimamente uma carreira pública. A regra é o concurso público. A regra é a análise do mérito do cidadão para que ele possa alcançar a carreira pública. O concurso, ele mede a capacidade do indivíduo. Ele põe em pé de igualdade todas as pessoas, independentemente de suas características pessoais, razão de ser dos princípios da isonomia e da impessoalidade. Existem algumas carreiras chamadas carreiras de Estado que aí você tem um condão político que informa a desnecessidade de concurso público. Até porque grande parte dessas funções elas não traduzem uma ideia de permanência. É claro que para situações envolvendo a magistratura, envolvendo o poder judiciário, você tem a regra da vitaliciedade. Então, essas pessoas se tornam definitivas nas administrações públicas brasileiras. Mas, por exemplo, os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, que são também acessíveis sem concurso público, em regra não traduzem o exercício funcional de maneira permanente. A pessoa é nomeada livremente para aquele cargo enquanto estiver ali auxiliando o elemento o agente político eleito. E o pleito eleitoral leva ao exercício da função política por quatro anos, podendo se renovar em regra por novo pleito, por mais quatro anos quando tratamos do executivo. Situação em que a pessoa que assessora em cargo de comissão vai alcançar esta função pública sem o concurso público. Mas essa é uma regra excepcional. Da mesma maneira, como fomos perguntados na aula passada, acerca da possibilidade de concurso interno, em que a pessoa sai do último degrau de uma carreira e passa para o primeiro degrau da carreira seguinte, ou de uma outra carreira. Esse fenômeno, ele é inconstitucional. Não há possibilidade de concurso interno. E as transposições, elas de certa forma, e veremos com bastante aprofundamento neste nosso último encontro hoje, elas se enquadram exatamente nesta situação. De uma forma um pouquinho mais peculiar. As transposições, elas não vêm ocorrendo por concurso público interno. Elas vêm ocorrendo por lei publicada em que as pessoas passam a ocupar, veremos em seguida, outras funções dentro da administração pública brasileira. Dentro das hipóteses de provimento derivado, que falamos, né, da promoção, falamos da reintegração, existe uma situação que é importante nós observarmos, porque ela também traz essa noção que fora nos perguntado na aula passada e agora recentemente. Da hipótese da pessoa assumir uma função sem concurso público. Dentro das formas de provimento derivado por reingresso, o que é isso? A gente falou do provimento originário, que é o início da relação funcional. Falamos do provimento derivado, que é o quê? A continuidade da relação funcional. E mencionamos, em passando, quais seriam as hipóteses de provimento derivado. Agora, especificamente, vamos tratar de uma delas. Só que ela, a reversão, da mesma forma como a reintegração, a recondução, o aproveitamento, todos os constantes da Lei 8.112, de 90, no seu artigo 8º, a reversão, ela está no Estatuto do Servidor Público Civil, lá no seu artigo 25, que informa da seguinte maneira. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Por amor à didática, você observa que a reversão, pela diretriz que a Lei 8.112 dá, o servidor saiu e está retornando. Daí a sua natureza jurídica pontual de provimento derivado por reingresso. Ele já tinha ingressado. Por alguma razão, ele saiu. E agora está voltando. Daí a natureza jurídica de provimento derivado por reingresso, como identifica o professor Rafael Oliveira, o professor Cionil e o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Continuando, o dispositivo assim especifica. No inciso 2º, que é pontual, a análise hoje dessas situações curiosas de pessoas que não prestam concurso e passam a ocupar funções de uma determinada carreira, o inciso 2 fala que a reversão é o retorno da atividade. Número 2, no interesse da administração. Então, olha só, alguma coisa aconteceu que o servidor, por exemplo, ele se aposentou, se aposentou pelo seu tempo, se aposentou porque pediu voluntariamente, e aí a administração, por alguma razão que lhe interessa, ela precisa que reingresse ao quadro funcional o trabalhador. E ela estabelece hipóteses que devem ser atendidas para que haja reversão. A reversão do inciso 2 estabelece que, desde que o servidor tenha solicitado a reversão. Então, ele saiu, ele se aposentou e agora quer voltar. Que a aposentadoria tenha sido voluntária. É claro que se o servidor se aposentou de maneira compulsória, que altera a compulsoriedade dos 70 para os 75 anos, não tem como ele pedir a reversão, porque ele já está na presunção absoluta da sua incapacidade pela aposentação compulsória. Então, desde que ele tenha se aposentado voluntariamente, terceiro requisito, que ele estivesse estável quando na atividade. Aí você pensa, poxa, mas como é que o cara consegue se aposentar sem estar estável? Muito simples. A pessoa passa para o concurso de agentes da polícia civil, exerce aquela função por 34 anos, de repente consegue finalmente, e alcança por novo concurso público, a função de delegado de polícia. Hoje, fica um ano como delegado de polícia, mas se você observar, ele já tinha sido 34 anos agente. Com mais um ano, ele tem 35 anos de atividade funcional. Está dentro do requisito que possa se aposentar. Só que ele não é estável como delegado. Então, ele não poderia pedir essa reversão. Por que não? Porque ele não estava estável na função de delegado quando se aposentou. Outro requisito é que a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação e haja um cargo vago, o último requisito. A crítica que vai ser feita, e eu vou mencionar dois administrativistas que pontualmente tratam da matéria, é que na prática, a reversão, ela está criando uma hipótese muito peculiar. A reversão está criando uma hipótese que, na prática, é o reingresso de um servidor que for aposentado. Então, o vínculo funcional ativo foi rompido pela aposentação, o que o coloca na inatividade sem o exercício, sem o vínculo funcional. Mutantes, mutantes, o que está fazendo a reversão? Está recolocando o servidor no exercício de uma função pública ao qual ele fora desligado. Na prática, o que a gente está observando? Que esse servidor aposentado está retornando sem concurso público. E a Constituição Brasileira de 88, a jurisprudência, ela tem massacrado e inibido todas as formas de não concurso público. Na verdade, alcançando atualmente a discussão legitimidade de cargos em comissão, legitimidade de terceirizações se comparados com a questão do concurso público. Qual o elemento constitucional, qual o elemento normativo deve prevalecer? A meritocracia da acessibilidade pública ou cargos comissão, terceirizações, contratações diretas, alocação de terceiro setor, com ONGs, OSCIPs, etc. Quero crer, salvo outro juízo, que a meritocracia do concurso público seja a regra primordial. Agora, esse tocante da reversão do artigo 25, inciso 2, da lei 8.112 de 90, ainda está distante de ser compreendido por doutrina e jurisprudência de maneira homogênea. Para tanto, vamos citar aí dois administrativistas. O professor Rafael Oliveira, ele entende que a reversão no simples interesse da administração, ela é inconstitucional. viola o princípio da acessibilidade pública constante do artigo 37, inciso 2 da Carta Constitucional. Com a aposentação, diz o professor, o vínculo funcional está rompido, só podendo ser restabelecido por novo concurso público. A implementação da regra material da dignidade da pessoa humana, da fundamentabilidade dos princípios da primeira dimensão de direito, não podem ser tão facilmente afastados. Não pode ser afastado por uma norma infraconstitucional que, sob a égide de regimentar o servidor público civil da entidade maior, a União Federal, na prática, alcançar a eficácia de burla ao concurso público. Já o professor Cionil Borges, do Rio de Janeiro, ele menciona um recurso especial de número 830116, de origem do Estado do Paraná, em que o STJ assim se manifestou. Reversão de ofício pode ocorrer a qualquer tempo, enquanto o servidor não tiver alcançado a idade de aposentadoria compulsória. Assim, para o STJ, não há prazo prescricional para a reversão de ofício. Quer dizer, no RESP 830116, a discussão foi acerca do prazo prescricional constante ali do artigo 25, inciso 2, a linha D, em que a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação. Só que, na prática, o núcleo central da ideia que a reversão traz, qual seja, voltar o servidor que já teve o vínculo rompido com o ato de aposentadoria já homologado pelo respectivo tribunal, pela respectiva corte de conta, ele está retornando à atividade funcional sem concurso público. É como se a pessoa tivesse tido a oportunidade de sair e voltar sem concurso público. Será que a égide da meritocracia do concurso público deve permitir esta premissa? A Corte Nacional STJ vem, de certa maneira, chancelando essa oportunidade, essa possibilidade. Mas a doutrina brasileira ainda guarda alguma reserva acerca disso. Não obstante, ainda não houve controle concentrado de constitucionalidade pela Corte Constitucional, então, em tese, o dispositivo, não obstante o rechaço pela doutrina administrativista constitucional brasileira, refutar esta possibilidade, porque claramente está a se burlar o concurso público. A questão que eu faço para os colegas que nos assistem é quando é que se torna errado? Quando eu deixo um entrar sem concurso? Quando eu permito a reversão do aposentado? Quando vem a barca da esperança em que várias pessoas são efetivadas permanentemente? Quando é que se torna errado? Dentro de uma democracia de direito, um mero ato avilta a democracia. Bom, nessa linha de compreensão, a gente já pode agora iniciar mais especificamente o cerne da questão que é a transposição. Vamos ouvir a pergunta de um colega na rua. O que é transposição? Bem, Alessandro, a transposição aqui não é do Rio São Francisco. A transposição aqui é um fato, é um evento administrativo que vem sido rechaçado pela doutrina e pela jurisprudência já de algum tempo. Não obstante a larga experiência que a administração vem obtendo e vem tendo rechaçado o fenômeno da transposição, infelizmente, ainda estamos diante de situações de transposição. Então, vamos entender o que é a transposição. Ela é, na verdade, uma sinonímia da palavra da forma de provimento derivado chamada ascensão ou acesso. Então, essa é a sua natureza jurídica, forma de provimento derivado. Então, já houve um vínculo inicial do servidor, como observamos ainda na aula de hoje, e agora ele passa derivado a um novo provimento. Vem sendo considerada de maneira inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, pois, na verdade, o acesso à ascensão, à transposição, chame como queira, elas vêm permitindo que servidores sejam investidos em cargos públicos sem a prévia aprovação em concurso público. Isso foi inicialmente tratado pela Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 231, originada no Rio de Janeiro, em 13 de novembro de 1992. Quer dizer, esse fenômeno já estava sendo questionado logo após o início da eficácia da Carta Constitucional de outubro de 1988, porque esta era uma possibilidade legítima de cartas constitucionais que nos antecederam, em que a vinculação do concurso público não se mostrava como hoje vinculatória de maneira geral e abrangente a todas as administrações públicas brasileiras. O que aqui trata-se hoje é qual é o parâmetro, qual é a linha divisória entre legal e legítima ascensão a cargos sem concurso e ilegítimas e ilegais transposições ou ascensões a cargos sem o concurso público. Então, os dois fenômenos, a ascensão e a transferência, eram previstos na origem da lei 8.112, no seu artigo 8º. Acontece que foram revogados voluntariamente pelo próprio legislador. Por quê? Por conta da visão de constitucionalidade duvidosa. Qual era a ideia da transferência à época? Era o deslocamento do servidor de seu cargo de origem para outro de igual denominação em quadro funcional diverso. Então, a transferência, que era uma ideia plausível à época, era o caso, por exemplo, de um colega que passa de maneira lícita para a carreira de defensor público do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. E podia ser transferido sem concurso público para a defensoria pública, por exemplo, do Estado de São Paulo. Na égide da Carta Constitucional de 1988, esse fenômeno transferência é altamente inconstitucional. Quando eu realizo um concurso público dentro da estrutura da entidade política do Estado do Rio de Janeiro, eu passo a ter legitimamente um vínculo estatutário regimental com esta entidade política. a partir do momento que eu podia ser transferido para outra entidade política, eu não estava só pulando de carreira, eu estava passando a ser atrelado a um novo regime jurídico ao qual eu nunca fiz juiz a ele. isso o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de espancar quando se pretendeu há tempos atrás, no início desse milênio, a paridade remuneratória em que agentes de polícia civil questionaram diante de um Estado da Federação que sua remuneração era inferior aos mesmos agentes da Polícia Civil de outro Estado da Federação e proclamaram na via judicial a quebra da isonomia em que estar-se tratando de maneira desigual àqueles que estavam iguais. O Supremo rechaça a ideia à época informando olha só o que está se pretendendo nesta ação não é a isonomia pretende-se a paridade só que o artigo 18 da Constituição Federal ela prevê a autonomia administrativa das entidades políticas tradução de que o Estado de Minas Gerais vai remunerar o seu delegado de polícia de acordo com a sua previsão orçamentária de acordo com a sua legislação de cargos e salários e o Estado do Rio de Janeiro outra entidade administrativa com outra autonomia gerencial e financeira vai tratar o seu delegado a título remuneratório de acordo com a sua capacidade orçamentária de acordo com a sua visão da necessidade remuneratória para aquela atividade então naquele momento que faz o Supremo ele rechaça a paridade ele diz que aquilo não é paridade aquilo é isonomia correta compreensão da Corte Constitucional brasileira mutatis mutantes se eu agora observo a ideia da transferência a noção é muito parecida porque você não pode pular de carreira de um Estado para o outro ainda que seja idêntica a função porque o vínculo é de uma entidade e o vínculo passa a ser para outra entidade o que só é permitido atualmente pela regra do concurso público pode parecer ao público leigo que é uma mera transferência isso é admitido no direito privado do trabalho quando a pessoa compõe uma das empresas de um sistema empresarial por exemplo o cara faz concurso público para advogado da Petrobras distribuidora e aí é cedido para Petróleo Brasileiro SA ali ele está no mesmo sistema empresarial ali ele não tem de ter um novo vínculo contratual a carteira de trabalho dele não vai ser reassinada ele é cedido ali não há burla a concurso público porque a holding a estatal de primeiro garal é a Petróleo Brasileiro SA isso na entidade administrativa quando se refere a entidade política a visão é da autonomia gerencial do artigo 18 da carta constitucional então eu não posso passar de delegado do Rio de Janeiro para delegado de Minas Gerais sem concurso público da mesma forma como eu não posso ter questionado o pagamento a remuneração o subsídio qualquer que seja modalidade a nível de paridade porque vai ferir a autonomia da entidade administrativa da mesma forma a readmissão que é que permitia ao servidor exonerado retornar ao serviço por ato discricionário da administração pública não foi recepcionado pelo atual sistema constitucional por quê? porque na prática a readmissão ela está burlando o concurso público se o trabalhador se o servidor público foi exonerado a pedido de ofício não há discricionariedade na administração pública de fazê-lo retornar ao quadro funcional pelo interesse público relevante que possa existir sem o concurso público porque a regra primordial a regra mais importante é o concurso público a transposição então que é o fenômeno da ascensão ela vem sendo muito combatida pela doutrina e pela jurisprudência porque ela tem uma ela tende a uma situação um pouco peculiar na transposição o indivíduo já é servidor público ele já exerce uma determinada função só que vem uma lei e esta lei altera e ele chama de reengenharia chama de reenquadramento chame como queira se eu chamar esse microfone de lapela de celular ele não vai fazer ligação ele vai continuar reproduzindo a minha voz em outro tom o nome iuris que eu dou ao instituto não importa o importante é eficácia o resultado o estado do paraná ele vem sofrendo ataques do poder judiciário a cerca de duas leis internas a primeira lei complementar 92 de 2002 e depois a lei complementar 131 de 2010 o que que essas leis fizeram elas pela sob a escusa de reenquadrar ela pega servidores que estão fizeram concurso para uma atividade funcional de nível de nível acadêmico de nível educacional de primeiro grau ou de nível de segundo grau e realoca transpõe esse servidor para uma carreira de terceiro grau essas pessoas se tornam auditores fiscais do ICMS daquele estado eles nunca fizeram concurso para auditor fiscal não tem a escolaridade de auditor fiscal então na transposição o servidor ele pula de carreira para outro nível de escolaridade ao qual ele não foi capacitado e para o qual não fez concurso público você chama do jeito que você quiser reengenharia reenquadramento o fato é você está diante do fenômeno de constitucionalidade duvidosa que é a transposição e para que a gente torne um pouco mais rico esse nosso último encontro há que se observar como o Supremo Tribunal Federal vem enfrentando a questão das transposições por quê? porque você tem atualmente em andamento uma ação direta de inconstitucionalidade de número 5510 da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso em que a Procuradoria da República o Ministério Público Federal ingressam com a DIN 5510 questionando exatamente a inconstitucionalidade primeiro da lei complementar 92 de 2002 do estado do Paraná que foi represtinada pela lei complementar 131 de 2010 daquele estado na prática a primeira lei em 2002 fora declarada inconstitucional pelo órgão especial daquele estado e o Assembleia Legislativa repete repristina aquela regra inconstitucional sobre uma tentativa de novo modelo alterando as terminologismas na prática consolidando as transposições de servidores que fazem concurso para carreiras de primeiro grau ou de segundo grau e pela lei não é nem movimento voluntário a lei os transpõe agora por uma nova carreira auditor fiscal e de nível superior de terceiro grau era uma situação prevista e possível na carta constitucional anterior até porque se os colegas se recordarem existem muitos ainda não são tantos mas ainda existem muitos no país afora delegados de polícia civil que na verdade nunca fizeram concurso para delegado eles eram inspetores só que pelo tempo de serviço por merecimento eles poderiam ser transpostos para a carreira seguinte de níveis de escolaridade superior observe no dia atual você teria então um delegado de polícia civil que nunca foi bacharel em direito isso era uma situação permissível na égito da carta constitucional anterior o que é flagrantemente inconstitucional atual regime constitucional brasileiro o ministro Barroso já fez menção que o vício na transposição ele resiste na investidura em novo cargo público qual seja auditor fiscal com atribuições nível de complexidade e escolaridade diversos daquele inicialmente ocupado pelo servidor e para o qual seria necessária aprovação em novo concurso público e ele abre aspas dizendo a investidura nos moldes estabelecidos nos artigos 156 157 da lei paranaense 92 de 2002 deu-se mediante a ascensão funcional em afronta ou disposto no artigo 37 inciso 2 da constituição federal é o que alega o ministério público federal a situação não é só no estado do Paraná o estado do Ceará outros estados da federação o estado do Espírito Santo o estado de Pernambuco passam por situações similares e curiosamente sempre em carreiras fiscais em carreiras inclusive de previsão na própria carta constitucional em carreiras de relevância e atividade do estado porque se você observar o direito tributário ele faz o que? ele ganha o dinheiro para o estado o direito financeiro faz o que? ele prepara o orçamento para o direito administrativo gastar exatamente essa atividade que está envolvido o auditor fiscal então você tem uma situação curiosa do estado do Paraná ser o nono estado mais industrializado da república e o terceiro estado pior em arrecadação tributária quer dizer há aí realmente alguma situação curiosa que está sendo alcançada e perpetrada pelas transposições e continua então dizendo que com a promulgação da nova lei que reproduziu integralmente as normas inconstitucionais da legislação anterior revogada apenas suprindo suprimindo os termos transposição e enquadramento os quais foram substituídos por denominação quer dizer altera-se a terminologia vernacular da língua portuguesa mas a eficácia é a mesma pessoas que fizeram concurso por uma carreira de um nível de escolaridade e que por um passo de mágica são transpostos por uma carreira de nível de escolaridade que nunca prestaram serviço nunca prestaram um concurso e para a qual não foram academicamente preparados isso coloca em risco a própria atividade funcional e continua utiliza a lei complementar sob o pretexto ou o estratagema de alterar denominação para preservar transposições e provimentos derivados inconstitucionalmente promovidos pela lei complementar 92 de 2002 configura-se o provimento derivado pois a alteração operada pela lei modificou não só a denominação como também o nível de complexidade e as atribuições dos cargos o vício reside exatamente na investidura em novo cargo qual seja auditor fiscal com atribuições nível de complexidade escolaridade diversos daquele inicialmente ocupado pelo servidor agentes fiscais 2, 3 e 4 para o qual seria necessária aprovação e novo concurso público a verdade essa medida ela traduz a ideia do favor rei questões políticas em que levaram essas pessoas a ascensão a transposição de cargos para a qual não prestaram um concurso e não tem o nível de escolaridade desejado pela lei com isso o efeito dominó os atos ilícitos começam a prosseguir porque essas pessoas imagina só que foram transpostas em 2002 há mais de 15 anos atrás quer dizer quando o transporte já estava no exercício funcional há 10 anos essas pessoas começam a adentrar na legítima possibilidade de aposentação voluntária e aí esta aposentação será levada ao crivo do órgão de fiscalização do tribunal de contas e no caso da situação do Paraná essas pessoas transpostas estão tendo as suas aposentações negadas pelo tribunal de contas quer dizer elas não conseguem se aposentar resolve-se uma questão política lá atrás e cria-se outras questões políticas mais à frente então realmente as transposições são é um evento odioso que prevalece que prestigia que beneficia uma determinada classe de pessoas sem haver qualquer respaldo para tanto a doutrina já trata do tema desde a promulgação da carta de 88 porque esta ideia de transposição transparência a ascensão ela simplesmente foi espancada pelo novo sistema constitucional o professor Celso Antônio Bandeira de Mello que é um dos maiores administrativistas do Brasil até antes da nova carta constitucional ele adequando-se a nova visão que o legislador constituinte pretendeu para a questão do concurso com maestria ele informa o que a lei magna visou com os princípios da acessibilidade do concurso público de um lado foi ensejar a todos iguais oportunidades de disputar cargos ou empregos na administração direta e indireta de outro lado propôs-se a impedir tanto o ingresso sem concurso ressalvados as exceções previstas na constituição nós tratamos as exceções na aula 2 e na aula 4 de ontem nós repetimos para que os colegas estivessem diante da pergunta trazida pela estudante Érica quais eram as hipóteses legítimas de não concurso público mencionamos o ministro do supremo mencionamos outras situações e continua o professor Celso Antônio Bandeira de Mello de outro lado propôs-se a impedir tanto o ingresso sem concurso ressalvado as exceções quanto o obstáculo servidor habilitado por concurso para cargo ou emprego de determinada natureza viesse a ser agraciado com cargo ou emprego permanente de outra natureza pois essa seria uma forma de fraudar a razão de ser do concurso a razão de ser do concurso é o princípio da igualdade é o princípio da moralidade é o princípio da eficiência é a ampla oportunidades a todos que demonstrem o mérito para exercer aquela função de Estado temos urgentemente de abandonar a feição de prestigiar determinadas carreiras com situações ilícitas que colocam em xeque o próprio interesse da coletividade então as transposições são um fenômeno recorrente em que diversas administrações públicas brasileiras continuam na tentativa de favorecer determinadas carreiras e esse favorecimento ele vem sido maciçamente observado nas carreiras fiscais onde a função primordial do agente auditor é o de fiscalizar o setor privado na sua adequação à carga tributária então observa-se em Estados da Federação com carreiras fiscais transpostas em que há um quantitativo imenso de multas aplicadas ao setor privado de autos de infração que não são levados adiante que não são levados a cabo colocando em crise orçamentária o próprio Estado no final de 2014 a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná ela teve de extinguir 1250 cargos em comissão da Assembleia Legislativa porque não tinha mais orçamento para tanto efeito dominó de transposições feitas em que os agraciados possivelmente tinham uma nova forma de lidar com a fiscalização ao setor privado trazendo um prejuízo orçamentário não só para a administração pública mas também para os administrados o que obviamente representa o que para nós um passo atrás um retrocesso ao caminho que pretendemos com a democracia de direito a Suprema Corte brasileira vem estado bastante antenada com isso e não é de hoje já tem algum tempo em que o Supremo Tribunal Federal vem tentando coibir as transposições concursos internos transferências todos esses modelos antigos e superados pela Carta de 88 em que se aloca pessoas em novas funções em novos cargos públicos sem o concurso público vamos mencionar então num primeiro momento o verbete da súmula comum do Supremo Tribunal Federal aquela como previmos na aula de ontem é meramente uma orientação às administrações públicas o verbete 685 da súmula comum do Supremo Tribunal Federal ele identifica que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente fora investido pessoal essa súmula comum do STF ela data do dia 9 de outubro de 2003 data de sua publicação no diário de justiça quando se tornou pública não obstante mais de 15 anos depois as administrações reiteram e tentam consolidar movimentos de transposição e tenta-se de todas as formas alterando vernáculos da linguagem utilizada no processo legislativo em que a lei praticamente faz simplesmente represtinar uma lei que já fora extirpada do sistema jurídico por obviamente traduzir uma inconstitucionalidade flagrante porque não atende a regra do concurso público o provimento em cargos públicos sem a prévia aprovação em concurso em regra inconstitucional como já dizia o verbete da súmula comum 685 do Supremo mas observe trouxemos um exemplo prático de um de um evento de um fato administrativo de transposição em continuidade em um estado da federação que ocorre a partir de uma lei complementar de 2002 e aí o Supremo em 2003 verbatiza em sua orientação comum a súmula 685 mas não adianta de nada porque em 2010 represtina-se a regra de 2002 e o Supremo mais uma vez então vem com uma nova postura agora não mais diante da sua súmula comum mas no dia 18 de abril de 2015 o Supremo Tribunal Federal definitivamente edita a sua súmula vinculante aquela que não tem meramente o condão de orientar mas aprisiona não só administrações públicas como o poder judiciário brasileiro e diz o Supremo Tribunal Federal no verbete 43 de sua súmula especial é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia o servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido pessoal é ipsis litris idêntica a súmula vinculante 43 a súmula comum 685 com esparçamento de 15 anos quer dizer o Supremo precisou se reunir administrativamente para reiterar o que ele já havia orientado há 15 anos atrás e não obstante as pessoas que foram transpostas no estado do Paraná continuam até hoje exercendo a função a qual foram inconstitucionalmente reenquadradas realocadas chame como queira enquanto que pessoas realizam concurso público e não consegue alcançar a vaga porque estão providos pessoas de maneira inconstitucional e obviamente isso coloca em xeque até a boa fé do administrado a confiança que nós devemos ter perante os órgãos e as pessoas da administração pública o candidato quando se vinculam por um edital a um concurso ele acredita fielmente que a administração vai percorrer todo o procedimento do certame de acordo com a lei ele deve confiar na administração razão pela qual os atos administrativos pela lei 4717 a lei da ação popular ele determina no seu artigo segundo os elementos do ato administrativo os quais tem características qualidades e a primeira delas e mais importante é a presunção de legitimidade o ato administrativo presume-se de forma não absoluta mas relativa que está de acordo com a lei quando você observa um ato legislativo um ato administrativo que está flagrantemente contrário à lei você coloca em xeque a boa fé do administrado você coloca em xeque a segurança das relações jurídicas vai perdendo credibilidade a administração pública perante o cidadão brasileiro as formas de provimento que contrariam a exigência do concurso público tais como a então a ascensão hoje modernamente chamada de transposição e a transferência elas são inconstitucionais devemos estar atentos e alertas a estas situações porque isso prejudica a crença que temos no concurso público faz perder a ferramenta da acessibilidade pública existe entidades da administração pública que continuam hoje no novo milênio agora nos novos anos desta década com leis que reiteram transposições com a clara visão de se proteger uma determinada classe de servidores para situações que a gente não consegue nem imaginar então a jurisprudência da suprema corte brasileira a jurisprudência do STJ e até dos tribunais locais vem sendo no sentido de que o acesso aos cargos empregos e as funções públicas devem observar a meritocracia do concurso público é a principal ferramenta de democracia que um país pode ter é claro que esta política pública adotada pela carta de 1988 ela não deveria se estender indefinidamente como qualquer política pública a política pública ela deve pensar uma situação uma atividade em direção a determinada camada da sociedade para atividade para execução de médio a longo prazo não pode ser permanente então a vinculação do concurso público um dia poderá ser afastada quando a administração pública já tiver a moral e a eficiência necessária para poder o que? para poder alocar os seus trabalhadores de forma moral de forma igualitária de forma isonômica sem a necessidade de ser chamada atenção sem necessidade dessa postura combativa que infelizmente o judiciário vem tendo que adotar para proteger a carta constitucional e o supremo vem fazendo isso com bastante atenção ele agora desde a carta de 1988 ele é o defensor da ordem constitucional então ele deve proteger a carta da república se a meritocracia do concurso público tivesse alcançado a eficácia o resultado necessário que deveria ter iniciado já a longa data pela promulgação do estatuto do concurso público já poderíamos pensar em até extirpar algumas camadas da administração do concurso público as pessoas administrativas de direito privado que visam lucro como o sistema eletrobrás o sistema petrobrás do sistema BNDES já poderia se pensar em não ter de observar o ditame do concurso o problema é que a regra do concurso não foi bem aplicada não foi legislada de forma homogênea e uniforme até hoje o que vai tornar necessário que essa política pública seja observada por pelo menos mais duas décadas porque se assim não for vamos retornar ao beijamão do Dom João VI em 1808 obviamente situação esta que não podemos coadunar durante os nossos encontros trouxemos a elucidação as várias questões que estão aí criptando sobre concurso público as limitações a inclusão das etnias afrodescendentes a inclusão das minorias a necessidade de se viabilizar acessibilidade para os portadores de necessidades especiais se respeitar o direito à intimidade das pessoas de terem tatuagem de terem piercing obviamente desde que não haja uma flagrante oposição ao exercício funcional porque deve claro prevalecer o interesse à coletividade não se pretende aqui imposição de minorias sobre a maioria mas um estado que não observa a sua minoria é um estado que não se tem a pretensão de ser democrático há uma dívida brasileira há uma dívida mundial com a etnia afrodescendente e essa dívida vai ser paga por bem ou por mal o que estamos tentando fazer num estado que pretende ser democrático é a inclusão desta minoria de uma forma legítima de uma forma jurídica e democrática por isso das cotas raciais por isso que há de se pensar em alcançar outras minorias como a população trans por exemplo que também é altamente massacrada pela sociedade brasileira fenômenos como transposição fenômenos como transferência como ascensão são fenômenos que na prática prestam-se ao regresso do país a um estado unitário e não dá não conseguimos mais comportar essa visão diante de uma necessidade de um real e efetivo estado democrático de direito espero com sinceridade que a ação direta de inconstitucionalidade do número 5510 seja levado a cabo e que as transposições país afora sejam declaradas inconstitucionais que os servidores retornem às suas funções de origem e dando a possibilidade daqueles que se prepararam legitimamente para um concurso público que ainda que fosse para o cadastro de reserva tenham condição de ascender a função ao qual foram preparados e tem os requisitos que a lei e que o edital preveja há a necessidade primordial de que nossos órgãos legislativos deflagrem normas que prevejam o procedimento do concurso público de maneira a traduzir uma transparência alcance da democracia e evitar essa excessiva judicialização judicialização essa que chegou a montantes inacreditáveis que surge um novo ramo do direito o direito sistêmico que pretende formas alternativas de composição de litígios porque substituir a vontade das partes pela vontade do juiz não tem mais trazido a felicidade para a nação brasileira eu sou o professor Sérgio Camargo foi um prazer ter estado com você nesses cinco encontros em que tratamos do concurso público e das transposições espero vê-los em outra oportunidade ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode